E aí, vou passar aquela energia que ela vai me gostar Bora, e aí, 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 e aí Let's go 3, 2, 1 No pressa 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 3, 2, 1, valeu! Lucas Chuba, revida! Lucas Chuba, revida! Vamos, vamos! Revida! Super Cristã do Brasil, Lucas Chuba! La Bacca! La Bacca! La Bacca! Silver! La Bacca! La Bacca! La Bacca! Vida! A minha porra! Let's go! Cinco, quatro, três, dois, um... Jogados! Três!